No meu plano eu uso mais roaming e DDD. Tio, tive uma ideia. Ah, duas horinhas de viagem só. Novos planos vivo você. Você pode ter minutos pra DDD e roaming ilimitados. Tô chegando! Não pague nada pra ter os dois serviços que mais usa. Família que sempre se fala, sempre tá perto.